Sexta-feira à noite Eu fui pra balada e não achei nada Parei na beira da praia Até que eu vi o som Era um tremendo no ar E quando você passou Eu te olhei pela primeira vez Fiquei virado, muito amarrado No seu jeito de andar O seu charme me fez delirar Daí, então, eu pensei comigo Vou convidá-la Vou convidar Eu estava ali Na beira do mar E quando eu vi você passar Eu estava ali Na beira do mar E consegui chegar até você Te convidei pro ar Sexta-feira à noite Eu fui pra balada E não achei nada, não Parei na beira da praia Até que eu vi o som Era um tremendo no ar E quando você passou Eu te olhei pela primeira vez Fiquei virado, muito amarrado O seu jeito de andar Alô, seu vítima, grava isso O seu charme me fez delirar Daí, então, eu pensei comigo Vou convidar Vou convidar Vou convidar Eu estava ali Na beira do mar E quando eu vi você passar Eu estava ali Na beira do mar E consegui chegar até você Te convidei pro ar Manda o refrão Manda o refrão Eu estava ali Na beira do mar E quando eu vi você passar Eu estava ali Na beira do mar E consegui chegar até você Te convidei pro ar